Em 2014 chegou aos cinemas um dos meus filmes favoritos da vida Whiplash Pro personagem de J.K. Simmons Não existe palavras piores do que bom trabalho E ele exemplifica o porquê disso Contando a história de Charles Parker Um saxofonista famoso Que um dia foi fazer uma apresentação Subiu ao palco, as pessoas odiaram Começaram a xingar ele, filha da puta Começaram a jogar cadeira, mandaram ele pra puta que o pariu Ele teve que sair do palco Voltou pra casa, chorou E no dia seguinte começou a treinar Treinar, 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 treinar Até que anos depois ele acabou fazendo o que é considerado Por muitos o melhor Solo de sax da história E aí o personagem de J.K. Simmons fala Se naquele dia que ele foi xingado Que as pessoas começaram a repudiar ele Alguém tivesse chegado pra ele e falado assim Bom trabalho, pelo menos você tentou A gente jamais teria tido um dos melhores músicos da história E o vídeo de hoje É exatamente sobre isso Sobre aquelas vezes que você tá fazendo um trabalho horroroso Fazendo tudo nas coxas E quer que as pessoas olhem pra você E te deem palavras de carinho Falando que você tá mandando muito bem Se você tá querendo conforto Procura tua avó Porque hoje é dia de pistolada São poucas as pessoas que ousam sequer arranhar as paredes ali De sua zona de conforto Pra tentar fazer uma coisa diferente Pra tentar fazer uma coisa um pouquinho melhor E acho que essa situação Ela se agrava muito mais aqui no Brasil Onde acho que a principal lei que rege a nossa nação É a lei do mínimo esforço O fulano ali resolve emprestar um concurso público Resolve tentar passar uma faculdade Ou abre um negócio dele ali na rua dele Só que ele faz tudo meio nas coxas Nunca estuda direito Nem se esforça muito Passa as tardes no bar As noites no bar ao invés de estudar E aí, óbvio, ele fracassa Ele falha Tem que fechar a loja dele Não passa um concurso que ele queria Olha pras pessoas ao redor dele E fala Ah, pelo menos eu tentei, né? E aí passa o resto da vida dele Reclamando que o mundo é um lugar injusto E que ele não teve as chances próprias Pra conseguir as coisas que ele queria E aposto que você com certeza conhece alguém Que agiu ou age exatamente assim Isso se você não for uma pessoa que faz isso também É claro que a gente não deve falar aqui Nem incentivar as pessoas Se sacrificarem demais As pessoas botarem a própria saúde Botar a relação com os amigos Com a família Com as coisas que gostam E em risco Pra tentar fazer alguma coisa Você precisa sempre ter ali Um meio saudável de buscar os seus objetivos Você precisa ter sempre Plena consciência do que afeta a sua saúde O que afeta as suas relações intrapessoais Mas Precisamos ter sempre bem claro Que dá Sempre sim Pra melhorar um pouquinho mais Pra se esforçar um pouquinho mais E aquela coisa que você tá fazendo Que pode ser Que é custosa Que você sabe que você dá duro Ela pode melhorar Sempre tem espaço Pra melhorar E aí eu boto em questão Algo que eu já falei aqui no canal Eu não canso de repetir O quanto você se esforça Pelas coisas que você quer Quanto ali você vai além Do que você tá acostumado Pra conseguir seu objetivo E eu não tô falando ali Daquele dia que você estudou na aula Com todo mundo Ah, fui pra minha aula Ou do dia que você ficou no cursinho Ou do seu trabalho das nove às seis Isso é o óbvio Isso é o que todo mundo faz Tô perguntando aí Quantas vezes você Deixou de sair o final de semana Deixou de estourar na baladinha Com seus amigos Pra se dedicar pra um estudo Quanto tempo você Chegou na sua casa Em vez de ligar o Luciano Huck Parou e pensou Pô, vou estudar aqui Uma disciplina Que pode me ajudar no trabalho Pode me ajudar a passar uma prova O quanto você se esforça Pra sair da zona da mediocridade Pra ter um pouquinho a mais Ali de conhecimento Que a outra pessoa Que tá estourando na balada Não vai ter Uma outra coisa O quanto você é crítico Com aquilo que você faz Porque por muitas vezes A gente tá se esforçando bastante Mas a gente tá fazendo Um trabalho burro Eu posso falar isso Com plena propriedade Hoje eu paro Vejo os vídeos antigos Que a gente gravava E eles são horrorosos Eu olho e falo Caralho, era muito ruim E eu tinha alguma noção Que dava pra melhorar Mas hoje eu vejo Onde dava pra melhorar E a gente buscou Ao longo do tempo Estar sempre melhorando Mas tem gente Que é muito Preciosista com o trabalho Tá fazendo uma coisa ruim Ela sabe que ela tá fazendo Uma coisa ruim Mas ela não aceita críticas Um exemplo que eu posso dar Que tem vários canais Que chegam na gente Aqui nas horas de comentários E fala Pô, se inscreve aí galera Me ajuda Tô querendo mil inscritos Mas nunca chego lá Porque o YouTube Tá querendo me fuder Você acessa o canal desse cara É ruim Não é só porque o cara Não tem uma câmera cara Ou que ele não tem Um gravador caro É porque é ruim E ele não tem o senso crítico De entender Que certas coisas Precisam melhorar Pra poderem crescer E darem frutos O quanto você é assim Com as coisas que você faz O quanto você olha Pro trabalho seu E fala assim Porra, poderia melhorar Pô, essa minha redação Aqui ela tá ruim Como é que eu melhoro Uma redação Ou essa obra que eu fiz Essa parede que eu pintei Aqui em casa Tá horrorosa Eu preciso melhorar ela Como é que faz pra melhorar Como é que faz pra fazer Isso melhor Você se desafia assim No seu dia a dia A grande parada É que um elogio É gostoso de receber Eu gosto de ser elogiado Não gosto, Ramon? Gosto Ramon, olha pra mim todo dia E fala Caralho, Ed Você é um gênio Eu falo Ramon Para Fica com um elogio gostoso Um elogio te motiva Quando você faz uma coisa boa E as pessoas falam Que aquilo ficou legal Você fala Pô, que demais Mas uma crítica, irmão Uma crítica é do caralho Uma crítica Ela te ensina a crescer Ela te ensina a se desenvolver Porque quando ninguém critica Alguma coisa sua Você fala assim O que eu faço agora Pra nunca mais Nenhum filho de uma puta Vem aqui criticar Isso que eu fiz Uma crítica Faz você melhorar Uma crítica Te pega ali Te chama atenção Pra coisa que você Não estava reparando antes E eu sei que crítica dói A gente odeia ser criticado Principalmente aqui no Brasil A gente tem essa cultura Do tipo Passar a mão na cabeça Dos outros Que estão fazendo merda E ai Mas talvez você puder melhorar A gente não ensina as pessoas A ouvirem Reclamações Pra poderem se desenvolver A crítica Ela mexe com o ego Ela mexe ali Com uma coisa sua Você tem aquela coisa De querer sempre ser amado E quando alguém reclama De uma coisa que você fez Você fica Pô, quem que esse filho da puta Aí pra reclamar do meu trabalho Tô fazendo tudo perfeito Tô dando mal duro aqui O cara vem e fala mal de mim E as vezes o cara Não tá falando mal de você Mas tá falando de uma coisa Que você tá fazendo E que você pode melhorar Dá pra melhorar O que você prefere aí Nunca chegar nos seus objetivos Nunca conseguir passar na prova Que você quer Nunca ter uma promoção E tá sempre recebendo Elogio e palmas Da sua família Tipo, oi parabéns Joãozinho Você tá tentando duro Né? Ou tomar um dia Uma carcada de uma pessoa Um tapa na cara ali Que te bota no lugar Meu Reencaminhar sua vida E finalmente conseguir Aquele trabalho Que você quer Aquele salário Que você almeja Com aquela posição na firma O que que é melhor? Ficar recebendo uma punheta aí Viver uma vida de merda Ou tomar um tapa na cara E conseguir tudo Que você sempre quis A gente precisa parar De glorificar palavras como Sorte Jeitinho Malandragem E começar a dar o verdadeiro valor Pra palavras que vão sim ajudar a gente Como estudo Estratégia Resiliência Paciência Leonardo da Vinci Ele não acordou um dia E pintou um pouco Na Mona Lisa Ele não deu um jeitinho ali E botou uma obra incrível Que a gente fala Quase 500 anos depois Que ela foi pintada O cara tem centenas De rascunhos Naquela obra As grandes coisas Que a gente fez na humanidade Os grandes projetos Eles são feitos A partir de esforço De exercício E de trabalho inteligente Você tem que estar disposto A vencer a barreira Do orgulho E da preguiça Pra conseguir as coisas Que você quer Porque afinal de contas Cara O mundo não vai se adaptar a você O mundo não vai abrir um arco-íris Um dia você vai subir num pônei E vai chegar no seu objetivo Você vai ter que ralar pra caralho Pra conseguir as coisas que você quer E ficar aceitando aí Elogio, fajuto Bom trabalho Pelo menos você tentou Não vai te ajudar em nada Você tem sim Que suar Planejar E correr atrás das coisas Que você quer Ou se não Vai ter que se resignar A aceitar um papel Na mediocridade Que é um padrão Do país onde a gente vive Que é um padrão Do país onde a gente vive E tem que ter que seisses